Eu sempre falo pra vocês que o negócio é feito de pessoas, como as gurias colocaram aqui. A gente vê as pessoas que estão envolvidas aqui do Headquarter, que vocês muito bem conhecem. Não tem nada de especial no Denner, não tem nada de especial no Daniel, não tem nada de especial no Marlon, no Jonatas. Só que nós juntos, é aquela analogia do graveto, sabe, lá do filme da Disney? Que um graveto não vale nada, mas vários gravetos juntos, eles de fato fazem algo? Então é isso, velho, as pessoas fazem a diferença. Vocês precisam buscar pessoas tão boas quanto vocês. A gente quis destacar alguém com uma menção honrosa, o Daniel colocou, né? Uma pessoa que de fato fez isso, que é o que? Ser um exemplo. A gente pode vir aqui e falar várias coisas. E a palavra, de fato, ela inspira, mas a gente sabe que só o exemplo vai arrastar essa galera. Pensando nisso, a gente criou a premiação exemplo, que tem esse subtítulo da palavra inspira e o exemplo arrasta. E a gente, obviamente, fez uma avaliação pra escolher quem ganharia esse primeiro troféu do premiação exemplo da V4. Tem pessoas que se comprometem e vai lá e faz o que tem que ser feito e excede. Faz o que ninguém esperava que fizesse. E a pessoa que a gente escolheu pra dar isso, além de pontuar nos aspectos claros, fez isso consistentemente. Desde o início do seu processo. Muitos merecem, muitos fazem também parecido com isso. Mas hoje, pra essa pessoa que a gente escolheu pra dar esse primeiro prêmio, é... Vinícius, escolhe. Não é possível ser a coisa da mole. Não é possível... É o que eu sempre falo, a gente ontem tava em uma conversa, né, sobre todo o processo da franquia. Se a gente segue o processo, a gente vai acertar lá na frente, lá na ponta, que é com o cliente. E, meu, a gente tem que estar muito focado em atendimento. Atendimento a cliente, cara. Mas pra tua vida e na atuação da V4, o quão isso tem te colaborado, quem te colaborou que poderia te destacar e que dica tu dá pra galera que tá buscando montar, eu sei que tu tá bem adiantado na lógica do squad lá, tem priorizado mais as pessoas do que a ti mesmo, que é bem nobre e importante no ponto de vista de negócio lá na frente, no meu ponto de vista. Eu tava falando com alguns franqueados e é exatamente isso, eu tô priorizando agora a tração do negócio. Mas só que eu vejo a médio e longo prazo, né, e eu acredito que cada um que tá aqui tem que pensar também nessa maneira. Montar uma squad, criar esse... E, meu, cada um de vocês é empreendedor. No início, foi bem difícil, eu comprei essa franquia na loucura, quem me conhece mais próximo sabe, a trazer até alguns boletos, e eu sou doido mesmo, se eu não tivesse feito isso, eu falo pros meus pais hoje, se eu não tivesse feito isso, eu não estaria com a V4 hoje, e o maior incentivo são eles, né? Eles me dão toda a força pra vir pra cá, segunda vez no ano, terceira vez que eu vou vir em final de julho, eu tô aqui na imersão novamente pra melhorar os processos e continuar dando resultado pra cliente. E nessa imersão eu vou trazer mais um colaborador que hoje vai, e ele já sabe disso, hoje ele vai virar o sócio executivo na empresa. E, cara, o que você me perguntou, como você fez pra criar esse time? O que você fez pra criar a V4? Tu vendeu a V4 pra essas pessoas que hoje estão aqui. Eu vendi pra ele. E sabe a maneira que eu vendi? E vocês vão entender isso. Ele, no final do ano passado, eu tinha um sócio, eu tinha um outro rapaz que trabalhava comigo, era pra ser meu sócio, por vários fatores aí ele se desligou, e aí acabou que eu falei assim, cara, vem cá, entra aqui, eu quero colocar você aqui dentro. Coloquei ele pra dentro da empresa e ele me falou, ele me falou, Daniel, fazendo uma conversa com ele, eu falei, cara, o que você pensa de futuro pra você? Eu falava, Vinícius, eu quero fazer minha faculdade de Direito, quero me formar em Direito, fazer um concurso público, olha só, tudo que tava no FIT, preste atenção. E você não passava no FIT, né? Não passava, só que era um cara que, ele conhecia minha família, a gente conhece a família dele, ele tava lá dentro pra trabalhar na minha outra empresa, então ele tocava a minha outra empresa da melhor maneira possível. E eu falei, cara, eu tenho uma proposta pra você, eu preciso de um cara que se encabece no negócio, eu preciso replicar pra outras pessoas e depois você pode sair. Sai, pode fazer o que você quiser, não tem problema, mas me ajude a tracionar esse negócio. Ele falou, Vinícius, vamos lá, não tem problema, eu te ajudo sim. Ok, conto com você até quando, Gabriel? Cara, conta comigo aí até o final do ano, desse ano, era o final do ano passado. Falei, então tá, um ano. Olha a loucura. Louco mesmo, eu sou doido. Vou investir no cara, né? Porque a gente não é bom em tudo, a gente tem que entender que a gente não é bom em tudo. E eu trouxe esse cara, virou o ano, falei, cara, você vai comigo pra Matriz. Juro por Deus que o primeiro dia que ele pisou aqui dentro, primeiro dia, eu falei isso pro Denner, a gente fez os trabalhos aqui, tudo, conheceu o Denner, conheceu o Daniel. A gente foi chegar no Ibs, lá no Budgat, em Porto Alegre, dentro do elevador, ele virou e falou assim, Vinícius, como que eu faço pra ser seu sócio, cara? Eu não quero mais faculdade, não quero mais, eu quero V4. É isso que eu quero. Um dia, um dia, só interno, eu consegui vender a ideia do que era a V4. Um crescimento a médio e longo prazo, sabe? Um negócio escalável. E é isso que eu procuro. E o que aconteceu? Quando o Vinícius Gabriel, né? Vinícius Gabriel, Vinícius, Gabriel, veio pra cá e, teoricamente, foi o ponto final no convencimento dele querer ser sócio do Vinícius, não foi necessariamente, ah, puta, o Denner vendeu, a V4 vendeu, mas é o que eu falei no início, o coletivo é maior que o indivíduo, o que vendeu pra ele é o coletivo, o que os caras compram hoje não é o Denner, não é o Daniel, os caras compram o coletivo. Por isso que crescer a Estratégia de Sobrevivência, vocês aderirem ao negócio, como você aderiu, faz com que você possa convencer esse cara a mudar a vida dele, o cara queria ser advogado e o cara virou marqueteiro digital do dia pra noite, entendeu? Uma cidade de interior com nada perto disso pra ser uma outra referência pro cara. Então, isso é muito importante, galera. A gente só é o centralizador desse ecossistema e, graças a muito esforço, a gente tá conseguindo guiar essa parada da melhor maneira possível e, na hora que a gente não conseguir guiar, a gente vai trocar nós mesmos e a gente não tem problema com isso. Tipo, velho, eu não tenho muitos amigos, sabe? Mas eu pensava nisso, a gente pensava nisso, a gente tinha esse papo dentro da V4, ah, a gente não é amigo. Mas a gente tem, meu, 20 amigos lá que todo dia estão com a gente, que a gente confia pra caramba, né? Quantas pessoas da tua família, às vezes, da tua vida, são pau no cu pra caralho e tu só tem aquilo. Quando tu é dono ou tu tem influência no ambiente que tu tá, se o cara é pau no cu, tu troca, pelo menos, e vai buscar um amigo melhor, no fim das contas. E aí, essas coisas tornam o dia a dia, né? Porra, tá aqui, a galera... Provavelmente vocês que já estão há algum tempo na V4 já perderam várias amizades e talvez relacionamentos por causa da V4, do tipo assim, meu, tudo começa a perder graça, porque ninguém mais se liga na tua ideia. Puta, velho. Ninguém te entende, velho. Ninguém te entende, é isso aí mesmo. É muito distante, mas aqui a gente vê que a galera se entende, sabe? E é difícil se manter no corre quando ninguém te entende. O Daniel me falou isso uma vez, cara, e faz sentido hoje. Isso aqui é um negócio de quatro mãos. As nossas aqui e vocês aí. E realmente faz sentido. V4 e vocês, V4 e nós, né? Então, é a gente com a V4 sempre. Eu sou um cara que, no início de tudo, o Pontinho ouviu muita coisa de mim. Pontinho, sirve pra isso não, cara. Amor de Deus, isso ainda é pra mim, não. Ave Maria. Só que, assim, solução. Aprendi nesse meio tempo em trazer solução pro negócio. Se eu não tivesse trazido solução naquele momento, eu tinha desistido. Eu não tinha desistido já lá na integração, cara. Porque é muita dor. Quem tá em integração aí, sabe? Muita dor. Eu vim de um ramo que eu... Marketing digital? O que é isso? Cara, já trabalhei com venda de suplemento. Cara, trabalhei... Já fui programador. Suporte técnico. Já passei por atendimento. Então, cara, o que é marketing digital pra mim? Não sabia nada. Eu queria desistir na integração. Então, meu, mas é solução. Você tem que ser perseverante. Clientes ruins vêm, mas também vêm clientes bons. Hoje, aí, a unidade tá com cliente aí que... Com alguns clientes que a gente fala que esses clientes vão se alongar. Vai ter um lifetime muito grande. Então, é acreditar nisso, cara. E todo... Cara, entenda que todo negócio tem problema. E é isso, assim. Todo negócio tem problema. Ninguém vai pegar um negócio que vai ser... Acho que a gente é especial porque a gente tem problemas, né? O mundo todo tem problemas, cara. O Bill Gates tem problemas. Pois é, exatamente. E, no fim das contas, acaba sendo o clichê, cara. A resiliência, o lance da fé, pesquisa e atitude. Aquele cliente ruim, entre aspas, né? Aquele cliente difícil, vamos dizer assim. Na pior hipótese, ele te ensina muita coisa. Tem os clientes bem singulares aí que já passou pela mão do Robiart e tudo mais. Que o Lidia agora tá nos projetos assim. Que é hardcore, mas o pior cenário é o cara te ensinar. E depois daquela tempestade, sempre vem um dia bom. E aí o cara se prepara, como é o caso da Thais e da Michelle, que a gente já falou bastante aqui. Que já passaram por poucas e boas. E a coisa vai ficando bem ao longo do tempo. Um ponto também que eu queria falar é que, além disso, e eu falei no início, atendimento a cliente é o ponto, é a ponto-chave. Eu vou sair aqui de Canoas, dia 1. Tô indo pra São Paulo, vou ficar em Moema, vou visitar um cliente, vou passar um dia inteiro com esse cliente lá. E depois eu vou sair, vou pra Baurueri, visitar a BCS, que é o gestão 4.0. Esse contato presencial, isso é muito importante. São clientes aí que têm um potencial, uma curva muito grande dentro da V4. E a gente tem que tratar bem, tem que ser mais íntimos com eles. E eu vou sair daqui, vou passar três dias em São Paulo fazendo isso. Então, já começa aí, mas você não tá trabalhando, não tô trabalhando no projeto, quem tá trabalhando são os meus colaboradores lá. Eu tô aqui, você vê, a gente tô aqui em imersão, vou passar três dias, depois eu vou pra São Paulo, vou visitar esses caras lá. Enquanto isso, os caras estão ali, no foco, trabalhando, dando resultado pra eles. E lembrando, pessoal, um dos aspectos que fez a gente colocar o Vini aqui inicialmente é consistência. Ele tem feito um bom resultado, com uma frequência interessante, em todos os aspectos que a gente tem avaliado como aspectos importantes para a prosperidade do negócio. Muito obrigado. Muito obrigado, Vinícius. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri